Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5 completo, eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Mas nesse caso ele está indo com a bateria nova. Está aqui a nota do Amazon, está aqui a bateria velha. Está aí, ele já está com a bateria nova, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i5 M520, primeira geração 2.40. 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Vou aumentar o volume aqui. Ele está com um HD de 500GB, com um gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhada na bateria. Está aqui a bateria dele. Lembrando que é uma bateria nova. Tem Wi-Fi. Agora vamos testar a internet. Começando a propaganda. Deixa eu ver se o outro já vai direto. Propaganda. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho, a parte interna dele, não tem nenhum detalhe. Está bem conservado. Deixa eu até aumentar o brilho aqui. Se tiver marca de uso, mas como vocês estão vendo, está bem conservado o aparelho. Não tem nada para destacar. A parte externa dele, a carcaça é de alumínio. Deixa eu tirar aqui. Se tiver marca de uso mesmo, risco aparente não tem. Também está bem conservado. Aqui a gente tem a entrada fonte, gravador DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, rede e VGA. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal. E aproveita, se inscreve aí no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.